Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Frajola e eu vou gravar um videozinho rápido aqui pra gente falar um pouco de um aspecto que sempre gera dúvida lá na hora que você vai produzir seu texto, na hora que você vai interpretar também os textos lá na prova e fazer as questões, tá? Eu tô falando de coesão textual, tá? O que é coesão textual, professor? Coesão significa conexão, beleza, conexão entre as partes do texto tudo tem que estar amarrado e tudo, quando a gente fala de coesão os alunos lembram muito dos conectivos, ok? E a gente vai ter aula com calma de tudo isso aí, vocês não precisam se preocupar, porém eu quero falar agora, brevemente, sobre dois conceitozinhos, né? Existem os termos que a gente chama de anafóricos certo? Opa, fiz besteira anafóricos e os termos que a gente chama de catafóricos tá, o que que é um e o que que é outro? Quando você vai escrever um texto, a gente vai ver que existe a referência, né? a referência pra trás, né? Então os termos anafóricos são aqueles que funcionam como processo de retomada, como elemento de retomada tá, então eles apontam pra trás, vamos brincar aqui com essa setinha aqui, tá bom? E os termos catafóricos eles introduzem, tá? Opa, é introdução, certinho, então eles apontam pra frente seria essa a ideia, tá? Então num texto como um todo, a gente vai ver que as referências elas se dão ou num processo de retomada, que é o mais comum pra nós ou num processo de introdução, de anunciar os termos que vêm em seguida, tá? Tudo isso aqui eu vou chamar de referência endofórica endofórica, ou seja, dentro do texto tá? Do isso é no texto beleza? Massa só que aí pra gente pegar essa, né? Vamos pegar um ponto legal aqui que é uma dúvida recorrente dos alunos já que eu falei desse conceito aí que é no que diz respeito aos pronomes demonstrativos tá, o que que são os pronomes demonstrativos, professor? Os pronomes demonstrativos são aqueles pronomes que servem pra situar os seres no tempo certo? no espaço e no contexto massa? Então como assim, professor? Tempo, passado, presente, futuro espaço, perto, longe, enfim e no contexto e aí quando a gente fala dos demonstrativos vocês vão lembrar, inevitavelmente, do este do esse e do aquele certo? eu quero aproveitar esse meu espaço aqui né, pra falar rapidinho do uso desses rapazinhos dentro do texto ok? então quando é que a gente vai usar esses rapazinhos aqui dentro do texto certinho? então vamos lá no texto isso no caso do Enem é a competência de número 4 tá, a competência né, C4 que cuida da coesão e lembra que essa competência aqui ela é a competência intolerante tá ela um erro já é menos 40 tá, então lembra disso aí então não vamos errar esse negócio não eu conheço aluno que deixou de tirar mil por conta do errozinho desses rapazes aqui então vamos lá vamos na ordem o este vamos pensar vamos partir da noção espacial pra gente levar isso lá pro texto o este aqui ele é sempre o mais próximo beleza? aí eu vou aumentando a noção de distância esse é próximo de quem fala esse é próximo de quem ouve esse aqui é distante de todo mundo e aí pega essa mesma lógica e leva pra dentro do seu texto então vamos lá no texto no texto vamos puxar uma setinha aqui o este o esta e o isto opa e o isto professor, como que eu vou utilizá-los no texto? eu vou usá-los de duas maneiras tá então vamos começar pela maneira mais fácil mais mais conhecida eu vou usar esses três aqui pra introduzir ideias certo? logo eu vou usá-los como catafóricos pra frente beleza? então como que fica isso na prática? é preciso que o governo faça isto dois pontos ele vai aparecer muito, muito, muito assim tá? mas muito assim mesmo então é preciso que o governo faça isto o que? deixa eu escrever aqui embaixo ó invista sei lá na saúde pública é uma frase bem bobinha mas dá pra vocês entenderem tá? então vamos pegar o marca-texto aqui ó esse isto aí ele tá introduzindo uma ideia ou seja vamos pegar uma setinha a referência dele tá sendo pra frente tá? isso poderia ser com isto com esta com este ok? então esse é o uso mais comum quando você quiser usar lá na redação né? fazer um uso semelhante aqui não tem problema não você pode fazer isso tranquilamente tá? agora um uso que deixa os alunos mais em dúvida é o este o esta o isto eles também podem servir pra retomar tá? o termo mais próximo como assim retomar o termo mais próximo professor? aí ele vai funcionar como opa vamos lá ele vai funcionar como anafórico tá? eles vão funcionar como anafóricos como assim professor? então vamos lá vamos puxar mais um pouquinho pra este lado aqui digamos que eu escreva assim ó devemos preservar a natureza os bens naturais enfim né? pois opa pois esta é o maior bem do planeta então o que que tu vai perceber aqui? que esse esta ele tá retomando a palavra natureza ou seja uma relação de um pra um né? quando eu quero retomar o último termo mencionado eu vou usar o este o esta ou isto ok? então é muito importante que vocês estejam atentos a isso pra que vocês não não confundam no texto tá? então o este o esta ou isto eu vou vamos voltar aqui rapidinho eu vou usá-los né? pra introduzir ideias igual aqui ou pra retomar o último termo mencionado igual tá aqui beleza? então essa relação de um pra um o que que ele retoma a natureza vamos a os outros lá né? vamos ao eu vou vir pra cá eu tenho agora o esse o essa e o isso esses rapazinhos aqui serão eles são bem mais fáceis a gente usa até muito na redação tá? e no texto eles sempre serão então eles retomam né? né? eles servem para retomar ideias ok? retomar ideias então eles serão sempre o que professor? eles serão sempre anafóricos beleza? sempre anafóricos é só você lembrar da sua redação o que que você escreve muito na redação a conclusão por isso é preciso que o governo não 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 diante disso diante desse aspecto diante desse cenário então você tá retomando tudo que você tá falando lá antes beleza? então é como é que a gente pode pensar? ó vamos pegar o exemplo lá de cima é preciso que o governo faça isto né? invista na saúde pública se a gente pegar essa mesma frase e dar uma adaptada aqui eu posso usar o isso no lugar né? investir na saúde pública vírgula isso é o que o governo deve fazer belezinha? belezinha? e aí eu vou circular vou circular não vou marcar aqui esse isso e eu percebo que ele tá retomando todo o meu toda a minha frase né? ele tá retomando tudo isso aqui não tá retomando só uma coisa não tá retomando só uma palavra tá retomando toda a ideia tá? vou pegar mais um exemplo aqui pra facilitar pra vocês aqui vamos colocar agora com este né? pra vocês entenderem então vamos falar assim digamos que eu pegue meu desejo é este então introduzir ideias beleza? sei lá passar numa federal então aqui o esse tá como catafórico né? pra frente vamos transformar agora em essa frase que usar um elemento anafórico então vamos falar assim passar numa federal vírgula esse é meu desejo sacaram? então você vai perceber que né? elas até dizem a mesma coisa tudo bem só que os elementos coesivos utilizados foram diferentes ah professor se na redação eu confundir esse negócio eu perco muito ponto perde beleza? se no Enem você não seguir esse padrão aí você acaba perdendo ponto não só no Enem tá? é importante destacar isso por fim pra não passar em branco também vamos falar do aquele né? vamos falar do aquele o aquele o aquela e o aquilo o aquele o aquele o aquilo ele sempre se refere a algo que tá distante tá? então a gente vai falar que eles retomam o termo mais distante então eles também são anafóricos professor também são anafóricos geralmente 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 combinados com o este tá? então vamos lá deixa eu falar dos gêmeos do machado aqui que me perseguem né? o Pedro e o Paulo o Paulo né professor são irmãos e rivais este é republicano e aquele vírgula monarquista beleza? então o que vocês vão perceber aqui? que eu tenho este aqui e tenho aquele então cada um me indica uma referência vamos pensar aqui o amarelo tá fazendo referência ao que tá mais próximo ou seja o Paulo e o verde vamos trocar de cor aqui opa e o verde tá fazendo referência ao que tá mais distante que é o Pedro ok? então é assim que eu vou utilizar esses rapazes aí quando eu for falar de referenciação textual tá? eu chamo isso aqui de coesão tá? vou chamar isso aqui de coesão referencial que é um dos elementos apenas de coesão que a gente acaba tendo que estudar beleza? espero que tenha ajudado dá uma consultada aí vai colocar isso na prática no seu texto e a gente vai conversando aos pouquinhos aí tá bom galera? grande beijo pra vocês espero em breve né conversar ao vivo sobre isso com vocês também tá? grande abraço do Frajola